Agora vai aprontar, né? Vai jogar comida pras pombinhas, certeza. Ele esqueceu, eu acho. Ah, não. Quer ver? Escuta só essa conversa. Ô vô, ô vô, ó, se você pensa que você vai cagar nisso pra colher as fezes, nem pensar. Mas não precisa gritar, rapaz. Não precisa gritar, só... Tudo bem, mas nem pensar, não é isso, não. Lógico que não, meu. Pô, meu, se tu vai cagar nesse trem aqui, cara, tudo sujo, meu. Pô, desculpa, meu. Eu falei pra ele que a mãe tem que fazer exame de fezes, ele falou, não, eu cago lá na redinha, lá. E eu couro pra entregar as fezes pra mulher. Não, vocês não têm noção, vocês acham que... Vocês não têm noção. Ó! Cada um, mãe, gente.